Areia quente, pés descalços, vou correr pro mar Sol de verão, mate com limão pra relaxar Melhor não vai ficar, só se você ficar comigo No horizonte vejo um barco longe tão distante Só não tá tão longe quanto sua boca ainda tá da minha Melhor não vai ficar, só se você ficar comigo Deixa eu te arrastar pro mar, prometo não te afogar Igual você faz comigo, eu sei que a gente é amigo Mas eu só quero poder beijar essa boca salgada Eu sei que a gente é amigo, será que hoje eu consigo Te arrastar pro mar comigo Te arrastar pro mar comigo Seja sincera com os meus sentimentos Eu não me sinto assim já faz um tempo Baby não faz doce que eu não aguento Tava esperando o melhor momento pra te perguntar Deixa eu te arrastar pro mar Prometo não te afogar, prometo não te afogar Prometo não te afogar, igual você faz comigo Eu só quero te arrastar pro mar Eu só quero poder beijar essa boca salgada Eu sei que a gente é amigo, será que hoje eu consigo Te arrastar pro mar